Sim, o prêmio Multishow de Música desse ano foi inesquecível, principalmente para ela. Vaiada, uilhada, Ludmilla deu a volta por cima e continua dando o que falar. Fala galera, o prêmio Multishow, que é o prêmio daquele canal por assinatura, para quem não sabe, da TV Globo, aconteceu essa semana. E Ludmilla foi uma das grandes vencedoras, ganhou o prêmio de Música Chiclete e ganhou o prêmio de Melhor Cantora do Ano. Você gostou ou não gostou? Bom, Ludmilla gosta de respeito, mas não gostou de ser vaiada e segundo ela foi até chamada de macaca por alguém que estava lá na plateia. Lud que encanta muita gente no Brasil hoje não é mais querida pelos fãs de Anitta, que aproveitaram esse evento para xingar e detonar a cantora. Mas ela foi às redes sociais e expôs tudo o que aconteceu. Segundo ela, alguém me chama de macaca, mas não sabemos quem foi exatamente essa pessoa. Cara, até quando isso? Olha as coisas, para mim, eu acho que a maioria dos brasileiros nunca foram fáceis e com preconceitos e julgamentos pelo tom da pele, vocês complicam as coisas. A vontade de diminuir é tanta que não pensam nas consequências dos seus atos. Eu só queria deixar bem claro para vocês, racistas, que além da justiça ser lenta, aqui as pessoas praticam racismo comigo e ainda não vão ser punidas. Bom, mas ela deu a volta por cima, ganhou o prêmio de melhor cantora, Anitta não ganhou nada, ela ganhou por ter composta uma música que foi considerada o chicletinho do ano. E aí, será que o Brasil é preconceituoso mesmo? Será que quando está lá naquele fervor as pessoas dizem tudo o que pensam sem pensar nas consequências? Curte, comenta, compartilha, bloco social.